Coitado, se achamos macho, sou eu quem te colacho, te faço de capacho, se achar o bicho Nem era tudo aquilo que contava pros amigos, eu sempre te vesti no desanimador Prepotente e arrogante, não serve pra amante, talvez nem pra ficante Mas não se esqueça, que no final de tudo, quem vive de putaria, leva fama de churro Antes de eu me esquecer, só pra você saber, todos, todos que provaram são melhores que você Antes de eu me esquecer, só pra você saber, todos, todos que provaram são melhores que você Ao pente, 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 ao pente Dependendo da mulher, a vida do seu pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente Nós três cantando aqui, dando sequência, não tem que traição, é traição Romance é romance, amor é amor e com você foi só um lance Traição é traição, romance é romance, amor é amor e com você foi só um lance